E aí eu tenho uma parte bem legal, que é uma parte muito bacana do relatório, que é a parte de envio desse relatório automaticamente por e-mail. O Rafael, ele não precisa ficar toda vez que ele precisa analisar um dado, analisar uma informação da sua operação, ele não precisa toda hora ficar acessando o Desk Manager e imprimindo o relatório. Ele pode simplesmente programar o relatório para ele receber automaticamente por e-mail. E ele recebe uma vez por mês, ele recebe uma vez por semana, ele pode configurar um relatório diário, e aí vem do agendamento que você programar. Por exemplo aqui, eu vou colocar para enviar todo dia primeiro às 10 horas da manhã. Nesse caso, como eu estou usando o período dinâmico, que é o último mês, todo dia primeiro eu vou receber o último mês de atendimento da minha operação.